Olá, meus alunos. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem, todos já sabem do grande terremoto que atingiu o México e em seguida até o furacão. O mais estranho ainda é as luzes que estavam no céu durante o terremoto. Cenário apocalíptico. Quem está por trás desses eventos? Já postei um vídeo aqui. A respeito da arma geofísica, a RAPE, que ainda até a Coreia do Norte utiliza essas armas climáticas. E afirmou que o furacão que chegou nos Estados Unidos foi um presente da Coreia. Será que as guerras de agora para frente serão climáticas? Talvez sim. Lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreva. E eu já vou dando ótima notícia para o pessoal aqui do Colégio do Medo. Esse canal vai ter algumas modificações com temas e assuntos novos com o novo Professor Medo. Não perca e se inscreva a partir de agora. Eu sou o Professor Medo e tenho uma aula para lhe dar. E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL